Filho meu, eis que sou contigo, não temas, pois eu estou no controle Tudo parece que chegou ao fim, mas Deus tá no controle Você foi desenganado, mas Deus tá no controle O casamento não vai bem, mas Deus tá no controle Te fizeram de refém, mas Deus tá no controle Hoje se encontra no deserto, mas Deus tá no controle Os filhos não tão te ouvindo, mas Deus tá no controle Estão te perseguindo, mas Deus tá no controle As portas estão fechadas, mas Deus tá no controle Deixaram de amar você, mas Deus tá no controle Vou avançar, porque Deus tá no controle Embora seja doloroso, mas Deus tá no controle Eu resolvi esperar, porque Deus tá no controle Deus tá no controle Deus tá no controle Não importa o que aconteça, Deus tá no controle Deus tá no controle Não importa o que aconteça, Deus tá no controle 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 Não importa o que aconteça, Deus está no controle Ei! Eu sei que nada é favorável Mas Deus tá no controle Persevera, vazou Não adianta murmurar Porque Deus tá no controle Porque Deus tá no controle Ele vai mudar Deus tá no controle Ei! Na demissão Pensou em se jogar Acredito não Deus tá no controle Na falta de incentivo Deus tá no controle Na vida do indivíduo Porque Deus tá no controle Na perda de um irmão Deus tá no controle Na tua salvação Deus tá no controle da minha família Porque Deus tá no controle da minha vida Deus tá no controle da minha santidade Deus tá no controle da adversidade Deus tá no controle, acredite de verdade Yeah, acredite de verdade Deus tá no controle, Deus tá no controle Não importa o que aconteça, Deus tá no controle Deus tá no controle, Deus tá no controle Não importa o que aconteça, Deus tá no controle Deus tá no controle, Deus tá no controle Não importa o que aconteça, Deus tá no controle Deus tá no controle, Deus tá no controle Não importa o que aconteça, Deus está no controle Abandonado pelo pai, o renegado da família Mas Deus tá no controle, siga firme na guerrilha Coração amargurado, sem ter o que comer Mas Deus tá no controle, tem afeto, vai vencer Deus tá no controle mesmo em desamor Está cansado, fadigado, iludido, enganado Deus tá no controle, o melhor está por vir Fique firme no Senhor, pois Ele é por ti Deus tá no controle, Deus tá no controle Não importa o que aconteça, Deus tá no controle Deus tá no controle, Deus tá no controle Não importa o que aconteça, Deus está no controle